Olá pessoal, passando aqui para convidá-los para a grande live Mestres Renomados da Literatura. Nessa terça-feira, dia 2 de novembro de 2021, às 20 horas, participação de acadêmicos da ABLA, Academia Antônio Bezerra de Letras e Artes, do Ceará, de Portugal e escritoras do Rio de Janeiro. Nessa terça-feira, às 20 horas, no nosso canal. Vem com a gente! Vem com a gente!